A principal milícia do Estado tem acesso ao banco de dados da polícia e utiliza até viaturas oficiais nas ações criminosas. É o que indicam mensagens encontradas no celular de um miliciano preso em março e que serviu como base para a operação de ontem da Polícia Federal e do Ministério Público contra a quadrilha. No telefone celular apreendido com o miliciano Rodrigo dos Santos, o Latrel, preso no início desse ano, o Ministério Público do Rio encontrou detalhes da relação de agentes do Estado com a maior milícia do Rio, bonde dozinho. O grupo tem acesso a escalas de serviços de policiais militares e até informações de inteligência sobre operações. Um esquema de propina também foi revelado. Para uma das bases do batalhão de policiamento em vias expressas, era paga por semana cerca de R$ 1.900. Efetivamente, pagam propina para muitos policiais de todas as instituições possíveis, inclusive policiais penais. Os promotores classificaram como estarrecedora a listagem de estabelecimentos em áreas dominadas pela milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Os maiores valores são pagos por donos de postos de combustíveis, cerca de R$ 500. A milícia do Zinho foi criada na década de 90 e até 2007 teve os irmãos Jerominho e Natalino como os homens fortes do bando. Mas depois da prisão da dupla, ex-agentes do Estado e narcomilicianos foram assumindo a liderança do grupo. Jerominho e Natalino estavam afastados da cúpula da milícia, que virou bonde do Eco, morto no ano passado e que agora é do Zinho. Cinco meses antes da morte do ex-vereador do Rio, integrantes da milícia do Zinho foram flagrados, trocando mensagens sobre um suposto plano do político para matar o chefe da quadrilha, Luiz Antônio da Silva Braga. Seria o próprio Jerominho que estaria articulando essa execução, visando o retorno do controle de pontos da Zona Oeste. O ex-vereador acabou morto no dia 4 de agosto. Segundo o MP, a milícia utiliza um sistema privado de dados pessoais de brasileiros. Além disso, o grupo paramilitar recebe também informações privilegiadas de agentes de forças de segurança do Estado. Zilhões de mensagens de WhatsApp dos caras comandando tudo. Achar com aquele fulano de tal, manda matar aquele, levanta a vida daquele outro e o sujeito dentro do sistema penitenciário do Estado. Vamos às respostas, né? Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que apoia e colabora com as investigações. Já a Polícia Militar informou que as denúncias envolvendo agentes são devidamente apuradas pela Corregedoria. A Polícia Civil reforçou as ações de combate às milícias, que já provocaram um prejuízo de R$ 2,5 milhões de reais. A Polícia Militar informou que as denúncias envolvendo agentes são devidamente apuradas pela Corregedoria.